A chuva que caiu na tarde da última terça-feira em Janomari trouxe pânico em uma casa no bairro Boa Vista. É que uma enxurrada invadiu o imóvel provocando desespero nos moradores. Se não fosse a ajuda dos vizinhos, a situação poderia ter sido pior. Acompanhe. Foi meia hora de chuva. O suficiente para a enxurrada ganhar força e invadir a casa onde mora quatro pessoas. Duas são crianças. A casa simples fica na rua G, número 25, bairro Boa Vista. A moradora é Cristina dos Santos Farias, de 33 anos. Ela conta que depois das 14 horas começou a chover e quando percebeu a água entrando bem rápido nos cômodos. Aconteceu assim que deu um chuvisquinho, né? Aí nós achamos que não ia chover. Aí de uma hora choveu. Quando pensei que não, aí veio de lá pra cá, enxurradona. Aí a enxurrada veio, passou por aqui. Quando pensei que não, já veio por lá. Quando eu fechei a porta, foi junto com ela lá dentro de casa. Já estava passando do colchão, passando do sofá. Muita água. Muita água. A valência minha foi Deus no céu e meus vizinhos que me ajudaram. De alimento, perdeu. Se meu senhor está comendo, agradeço a Deus e meus vizinhos que me ajudaram. Cristina disse ainda que continua traumatizada com o que aconteceu. Nunca passei por isso, não. E eu estou traumatizada até agora. Até agora eu estou traumatizada, porque eu nunca vi uma coisa daquela. Uma coisa que só Deus me causa. Nunca vi. Você ficou assustada. Estou até agora. Os vizinhos de Cristina ajudaram a retirar a água da casa. Regiane foi quem gravou o vídeo e chamou a TV Norte. É mesmo, Cristina? Vamos andar pra TV Norte? Foi uma chuva muito forte. Fiquei com muita dor da minha vizinha aqui. Gente, ela perdeu os alimentos. Filmei, filmei. Eu falei, eu vou jogar no ar pra ver se o prefeito vem, pelo menos, ajudar aqui, pra ajudar a nossa vizinha. Pra ver se faz alguma coisa, pelo menos na rua, ou ajuda ela. Vê o que faz na casa, né? Porque é muito difícil. A situação que ela passou, que eu gravei, eu falo pra você, não quero isso pra ninguém. Todo mundo correu, teve que ajudar ela. Pegamos os filhos dela, os documentos dela, que tava tudo inundou a casa dela. Tive que ajudar a limpar depois. Foi muito difícil pra ela. Muito desespero. O que ela pensava era nos filhos dela, a comida dos filhos dela. Foi muito desespero. Agora, quem puder ajudar ela, ela tá passando muita dificuldade, viu? A moradora disse que será eternamente grata aos vizinhos e pede ajuda para recomeçar a vida. Quem puder me ajudar, um tijolo, um cimento, uma alimentação que me dá pro meu filho, agradeço. Olha a situação da casa da vizinha, gente! Realmente a imagem é desesperadora, né? E essa família tá pedindo ajuda, né? Fica na rua G, número 25, bairro Boa Vista. Telefone pra informações ou pra doações, no 99835-30...